Olá, hoje eu vou falar do YouTube, o maior site de vídeo do mundo, e para você ter uma ideia, a plataforma tem mais de 1 bilhão de usuários, muita gente, né? O YouTube foi fundado em fevereiro de 2005 por três desenvolvedores, Chad, Steve e Jared, que um ano depois do lançamento do site, resolveram vender ele para o Google por 1,6 bilhão de dólares. Dá para você acessar pelo computador e também no seu celular. No site você encontra de tudo, desde vídeos engraçados, tutoriais, documentários, filmes, vlogs, enfim, um leque imenso de conteúdo no formato de vídeo. Hoje no YouTube Brasil, o posto do maior influencer na plataforma é do Whindersson Nunes, que faz paródias e fala sobre a vida dele de uma forma bem humorada e sem nenhuma superprodução. E aí galera que assiste o meu canal, tudo bom com vocês, hein? Assim como o Whindersson, que está famoso com o canal dele, é possível ganhar dinheiro com o YouTube. Mas aí é outro assunto e eu volto a falar dele num outro F5.